Fátima, senhor Jair, Dona Antônia, viu? Dona Antônia, Soltacílio, Fátima, Jair todo mundo aí, São Cristóvão, Rio de Janeiro em breve aqui, Antônio de Brega? Antônio de Brega, ele vai passar a ponte a pé é a ponte para ir para a feira São Cristóvão, viu? ele vai para o Rio de Janeiro, depois vai para o Rio Cocó, Rio Jaguaribe aqui ó, a gente está aqui em Irandomar, viu? é Irandomar Irandomar, esse aqui é aquele que faz aqueles bonecos que vai para todo o Brasil lá na feira São Cristóvão tem os bonecos dele filma aqui o Zé Modesto Zé Modesto, esse aqui é o Zé Modesto outro humorista Zé Modesto, Zé Modesto Zé Modesto, aí abraço, valeu para você Fátima, o Jair, Dona Antônia e o senhor Tarsílio é Tarsílio, é o pai é o pai dele aqui, mas é o pai da Fátima eu sou Irandomar aqui é o Irandomar, que ele faz os coxinhos e os bonecos isso, sou eu tchau, beijo para vocês aí no Rio de Janeiro Zé Modesto simbora eita coisa boa ainda continua com um grande artista, viu? Johnny Nascimento, diretamente de Fortaleza, viu? Ceará, aqui na TV Diário ao vivo para todo o Brasil Tarsílio Tarsílio